oi oi amores tudo bem com vocês eu espero que sim hoje é dia 14 do 11 uma segunda-feira e eu resolvi fazer esse vídeo mais um vídeo de desabafo sabe gente é eu tenho comentado com vocês sobre essa minha queda de cabelo e uma galera comentou o zique que tá se passando ansiosos e que tá acontecendo e tal não sei o que realmente muita coisa tem acontecido mais sobre a questão da queda de cabelo já começou a cair antes de eu vim para portugal sabe naquela atenção antes de viajar já começou a cair muito meu cabelo e eu nunca tinha tomado nada eu falei que eu ia tomar uma coisa assim quando eu tivesse sinais últimas já quando eu tivesse quase sem cabelo é o que tá acontecendo por isso eu comprei um remédio mas cara tá assim é porque eu tô num trabalho novo a mana tá num trabalho novo tá trabalhando longe de mim teve essa separação e aí minha mãe meu filho tá prestes a chegar meu pai fazer uma cirurgia é tem um exame que vai sair da minha gata que eu não sei se ela vai realmente poder vir o exame é caríssimo se dá alguma coisa vai ter que refazer a gente aí tem um monte de gente que tá mexendo comigo sabe aí ai só para causa cara mas enfim é eu eu gosto muito são várias coisas que estão acontecendo eu vou tentar falar um pouco dessas coisas estão acontecendo além disso aí que eu já falei e desde que eu cheguei aqui nessa casa eu sempre gosto gostei muito de morar aqui sabe por mais dos trancos e barrancos que vocês sabem ver que eu sempre compartilhei aqui com vocês mas eu já tô de saco cheio de ficar aqui entendeu eu acho que eu preciso assim me mudar não só porque mãe já tá chegando mas por mim sabe e aí sobre o meu trabalho todo um trabalho novo né eu gosto muito desse trabalho por esse trabalho ele é longe da minha casa em outra cidade é na cidade de maia e aí para eu ir para o trabalho eu tenho que pegar um metro e um ônibus uma hora e meia para voltar e eu ainda passo nove horas no trabalho tô tipo assim são 12 horas longe de casa eu saio sete meia da manhã chega o sete meia da noite basicamente e aí tem que fazer minha comida lavar roupa tipo assim não lavar roupa eu falava na sexta-feira mas eu tenho que fazer comida tem que fazer marmita e tem aquele monte de louça para lavar e aí fora a ansiedade as coisas que estão acontecendo é muito complicado gente muito complicado mesmo é aí eu também fico preocupada né porque a Amanda Amanda já ela é adulta manda já uma mulher mas eu também fico preocupada com ela né porque ela tá lá no trabalho e aí ela chega empolgada contando como é que é os dias dela eu tento dar uma atenção eu paro tudo para poder escutar ela né para poder ela conversar e tudo mais e aí tem a questão da casa que a gente começou eu comecei né eu vou até conversar com ela para começar a dar uma olhada também a gente tá atrás de uma casa eu quero ter quatro no mínimo ter três sabe é para a gente já ir organizando as outras coisas antes da minha mãe chegar agora aqui em Portugal ela tá arrendando sem a mobília porque aquela história que todo mundo já sabe né não porque dizem que os brasileiros venderam os brasileiros isso os brasileiros aquilo é pode ter que ter acontecido realmente mas eu acho assim um absurdo a pessoa sair lá do seu país para migrar e fazer besteira no país dos outros sabe eu acho que só uma falta de grande respeito e sinceramente do fundo do meu coração se vocês verem algum brasileiro fazendo alguma besteira briguem mesmo falei mesmo filme mesmo exponham porque é inadmissível a gente sair de um país procurando uma coisa melhor chegar aqui queria fazer merda também tá então é isso e sabe não é nada contra o ao meu povo não que eu amo né gente mas vocês entenderam a questão de educação sabe enfim é então os arrendamentos agora geralmente tá vendo sem a mobília então vocês imaginam alugar um T4 mobília todo para vocês terem noção gente até as cozinhas geralmente cozinha vem com forno fogão e geladeira nem isso tá vendo mais tá para vocês terem assim uma noção é e aí agora está no outono vai entrar inverno e aí os preços vão dar uma baixada já estão baixando mas vou baixar mais ainda eu tô procurando não eu não queria arrendar apartamento apartamento seria assim o último caso eu queria realmente arrendar moradia o que a moradia a moradia é casa gente casa sabe uma casa não tem ninguém em cima não tem ninguém embaixo é só você e a sua família e pronto e acabou sem ser apartamento eu tenho um pouco de trauma de apartamento que eu tenho um no rio e ai pelo amor de Deus na pandemia eu sofri com esse negócio de morar em apartamento então eu não queria morar apartamento eu tô até pensando sinceramente em sair do Porto eu já pensei em Tabraga eu pensei em traveiro tô realmente pesquisando as possibilidades tô bem feliz que Amanda conseguiu o trabalho dela um trabalho bom perto de casa a princípio né dessa casa que a gente tá morando ainda é só que aquilo né tipo assim tanto ela quanto eu falo nós dois trabalhamos nós dois temos o dinheiro mas não temos o tempo de visitar de ficar indo atrás todo o tempo vocês entendem que quando a gente chega em casa é fazer a comida para o dia seguinte arrumar a marmita comer tomar um banho acabou o dia gente são 12 horas fora de casa é bizarro tipo assim eu ainda tô tentando arrumar tempo para ir para academia aí eu falei que eu ia ir três vezes na semana e eu não consigo aí eu fico me martirizando sabe eu fico me mas cara não tá dando tá muito complicado cara é muito complicado mesmo aí sabe eu até vi um vídeo onde que toca esses dias é de um cara assim sentado no ônibus e a descrição era assim será que a vida de imigrante realmente tá valendo a pena às vezes me bate essas coisas sabe mas tá valendo sim gente tá valendo vai valer cada dia mais é porque é é um processo né gente é um processo eu poderia sim arrumar um trabalho do lado daqui de casa como Amanda conseguiu só que eu tenho algumas vantagens que eu não abriria mão sabe é questão de foi até uma coisa que eu já tinha comentado quando eu trabalhava no hotel eles queriam que eu ficasse depois do meu horário e eu não aceitava porque eles não me pagavam hora extra eles queriam tipo assim falando que mas isso aqui é o seu trabalho se você não faz quem vai fazer que não sei o que eu sim mas já deu minha hora tipo assim não quero saber sabe não me pagava hora eles queriam que eu ficasse depois do horário eu não aceitava aquilo aquilo ele matava e a questão de princípios tá e isso é o meu trabalho antigamente no hotel era aqui perto de casa aí eu peguei para outra cidade que é Maia tá e só que eu saio exatamente eu entro no meu horário saiu exatamente no meu horário às vezes ele até me libera um pouquinho mais cedo eu vou o sábado e domingo e feriado e ganho muito bem entendeu então assim realmente a questão de princípios fora que eu sou uma pessoa que eu gosto muito de aprender coisas novas e lá todo dia eu aprendo uma coisa diferente já tem mais de um mês tem um mês em alguns dias que eu estou lá tá e aí 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 também eu tô com outra dúvida que eu não sei que sim a gente é tanta coisa vocês não tem noção cara é complicado é é porque eu fico pensando eu vejo alguns terrenos aqui e eu penso em comprar esses terrenos mais para o futuro só que aí eu penso em comprar um carro né porque minha família tá chegando fazendo porque se a gente for morar um pouco mais longe a gente precisa do carro e aí eu já pensei até na possibilidade de comprar uma casa para remodelar só que tipo caríssimo e tudo mais e aí eu fico uma hora eu penso em uma coisa outra hora eu penso em outra outra hora eu penso em outra e minha cabeça fica muito muito embolada eu estou orando bastante tá tô pedindo a Deus orientação ajuda mas é muito complicado complicado eu peço conselho para minha mãe vai falar assim entrega na mão de Deus e não se preocupa não se preocupa Amanda só vai na causa também da mãe que a mãe aí só sou eu entendeu e gente eu sou virgidiano sou 24 horas 24 horas assim na minha cabeça eu fico pensando aqui tipo assim meu filho tá no Brasil agora meu filho ele estuda ele faz judô ele faz Muay Thai ele faz futebol ele faz de inglês não ele faz aula de inglês a semana dele é completa entendeu e nos dias que ele tá livre ele brinca com os amiguinhos dele entendeu e aqui tipo não vai ser assim vai ter todo aquele processo do mais eu já tô tentando me preparar para preparar ele né e isso só quando chegar aqui mesmo aí tem que tem a questão da gata na gente melhor tá fazendo sorologia agora vai fazer a sorologia e caríssimo exame caríssimo e cara para quem não sabe a minha gata ela é vira-lata né ela foi abandonada a gente ficou com ela desde filhotinha ela mudou a nossa vida a gente gosta demais daquela gata jamais deixar ela para voltar para trás nunca nunca mesmo e a gente tem muito medo de dar alguma coisa decisão é porque se der vai ter que refazer eu tomava a cena de novo ela já tá chifada já tá tudo direitinho entendeu aí eu sinto a ansiedade nessa expectativa de chegar logo meu pai ele tem um cisto assim na virilha não é uma coisa séria tá gente só que é na virilha ele já teve uma bem aqui ó nas costas que ele falou que botou botijão de mau jeito e ele falou que sentiu alguma coisa na hora e aí pegou e nasceu um um cisto mas que falou que não deveria ter isso e sido isso mas ele falou que ouviu que não sei o que mas enfim aí agora nasceu uma aqui na virilha só que na virilha é um pouco mais complicado né aí ele fica nervoso aí também ficou nervosa porque eu tô aqui ele é muito apegado comigo eu também sou muito apegada com ele e aí sabe aquele negócio tô super preocupada com isso é os preços das passagens estão também lá nas alturas e para quem não sabe eu tenho já uma parceria de passagem né e uma galera já comprou com ele muito obrigado pela confiança também vou comprar da minha mãe e o do Isaac e da gata com eles porque realmente tá sendo assim o melhor preço tá vou deixar o link aqui para vocês para vocês irem lá também tem um link do wise aqui tá gente é melhor o Andrés trazer dinheiro a Portugal um pouquinho e um pouquinho na wise já faz cadastro de vocês aí e é isso gente é muito complicado a vida e aí vocês me perguntam assim Zy eu saio né de vez em quando de vez em nunca eu saio Zy os Portuga Zy os boys e não sei o que gente ser sincera para vocês eu vou para balada deu vontade fico com um ali pronto tchau porque gente eu não tô não tenho tempo eu não tenho cabeça tá tudo tão tão doido assim na minha cabeça gente não tem noção é muito complicado cara cada hora a gente pensa uma coisa aí cada hora acontece uma coisa quando tá tudo tranquilo vem e acontece outra coisa assim eu tô em paz eu tô em paz eu tô em paz sim obrigado Deus eu tô em paz mas eu tô ansiosa entendeu e fora que tipo assim nesse exato momento a gente tô falando para caramba mas é porque eu também tô no final da minha TPM tá então por isso que eu também motiva também o negócio da queda do meu cabelo assim tá me deixando muito estressada muito nervosa Nossa poxa complicado e fora esse negócio agora da questão da cesariana né eu tive o Isaac meu parto foi cesariana e aí toda vida que o tempo muda eu sentia muita doce na espinha uma dor uma dor tão grande gente que eu pisava no chão assim minha perna aparecer aqui congelava e que eu ia cair no chão sabe só que a última vez que aconteceu isso foi em 2018 em gramado tava até numa viagem com amiga minha e foi a última vez que aconteceu nunca mais aconteceu aí agora aqui em Portugal aconteceu de novo cara é horrível sabe e eu todo mundo que tem cesariana fica fazendo esses relatos né e minha mãe mãe falou assim que eu falava para ela que eu não aguentava mais essas dores que era horrível mas falou assim acredite se quiser até hoje o centro da sua irmã você não tem 19 anos sabe é muita doideira caraca será que isso vai ficar para sempre gente mas enfim é isso eles são várias coisinhas sabe que acontecem fora que esse que a questão da casa é muito complicado cara eu já tentei eu pego toda a minha a minha louça que é minha coloco no cantinho e em cima das minhas coisas se de manhã eu usei a minha frigideira porque eu já tenho frigideira eu já tenho tudo eu uso a minha frigideira você sai atrasada eu deixo em cima das minhas coisas né bota um paninho em cima tudo direitinho sabe só que quando eu chego gente tá tudo sujo tudo imorso do bagunçado tudo desorganizado sabe a galera que não vai te fazer barulho de fabricando tudo mais mas tá rolando uns estresse aqui bem sérios mas nada que envolva a minha irmã graças a deus mas já sabe acho que já deu e é isso cara é muito complicado que quando a gente trabalha a gente tem dinheiro mas a gente não tem tempo entendeu E aí quando você vê uma casa a gente você eu sou muito crítica né doutor eu tô procurando ser a casa ideal e aí quando começa a gente procurar que eu vejo eu ligo 50 mil vezes e a pessoa não atende sabe isso me deixa aí eu fui fazer um teste fui ligar para apartamentos outras coisas que eu não queria todo mundo me atendeu aí o que eu queria muito nota ai isso me mata de raiva é outra coisa também gente eu vou deixar aqui tá eu tô procurando t3 no mínimo mas eu quero um t4 se alguém souber por favor me fala principalmente se for moradinha moradia e não apartamento tá é eu ia falar também gente nossa muita coisa aí também eu fiz as compras da chefe né a gente é muito bom porque é barato mas também é muito ruim porque me mata de ansiedade porra também ela não chega eu vou te ver e falou desculpa hoje é dia 14 falou que ia chegar até dia 22 só que tipo assim eu comprei na sexta na segunda-feira já tinha chegado peça sabe um pacote que eu vou liberar o vídeo já e nesses dias nesses próximos dias mas o resto eu quero o resto e cara tá doendo muito mesmo que eu ai horrível cara quem tem cesariana gente é assim também cara eu acho que o primeiro ano que o isaac nasceu assim o primeiro ano até ele fazer um ano foi a pior fase porque os meus órgãos voltava para o lugar e fazer assim ó dentro da minha barriga doía tanto 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 meu deus eu fui no hospital duas vezes que eu sinto muito a dor gente eu sou fresca e ela não mas isso é normal os seus órgãos estão voltando para o lugar aí eu gente que que gente o corpo humano assim é muito doido né esse negócio aí de ter filho é uma loucura eu nem acredito que eu sou mãe ainda gente sério eles aqui todo dia me liga mãe já chegou o dia já chegou o dia mãe já chegou o dia eu falo assim sabe que você quer vir para cá muito porque ele sempre quis muito e eu vim para cá nunca falou que eu não queria eu falei assim você quer vir muito porque você quer vir para Portugal conhecer um país novo ou você quer porque eu tô aqui porque você tá com saudade de mim ele mãe porque eu tô com saudade de você é claro né eu não tô nem mais para Portugal vem logo para casa não aguento mais não aguento mais ficar longe de você aí eu tenho aí cara não vejo a hora de chegar vou beijar tanto abraçar abraçar e dormir juntinha meu Deus tão bom e aí é tão perto tão perto tão perto eu consigo sentir o cheirinho dele gente e aí é isso eu acho que de vídeo é isso gente eu acho que vou conseguir dar uma desabafada é tanta coisa aí e a gente se preparem viu preparem-se porque não é fácil e migrar não é fácil migrar não é fácil porém é recompensante tá é é muito recompensante sim você consegue fazer a sua vida você consegue tá no lugar mais tranquilo ter paz no lugar bonito uma cultura bonita entendeu é aqui tem a nossa galera também que vem chegando querendo mudança e são pessoas maravilhosas sempre tem aquele 1% né sempre vai ter mais eu vou terminar esse vídeo dizendo o que eu sempre digo gente e migrar não é fácil mas é possível é muito bom às vezes a gente será porque assim com certeza já falei assim o vídeo aqui do canal mas minha minha família toda é negociante né todo mundo tem comércio e aí eu também tenho desde cedo desde os meus 18 anos já tinha gente trabalhando para mim então eu já não trabalhava mais eu só ficava na administração e buscando mercadoria e aí eu ia no dia que eu que quisesse na hora que eu quisesse entrava no carro pegava voltava tipo tudo muito tranquilo vivia viajando eu viajo desde 2016 então assim eu era bem filha de mamãe que eu ia me dizer assim só que não tá é também conseguir minha casa muito cedo me estabilizei muito cedo tá e aí resolvi fazer essa loucura foi o que eu já expliquei para vocês um milhão de vezes eu fiz porque pela possibilidade do meu filho poder estudar na Europa tem uma educação aqui pela possibilidade de eu ter uma vida aqui da minha irmã tem uma vida aqui de poder fazer uma faculdade de vida aqui caso ela queira sabe é minha mãe também conhecer uma nova cultura se jogar sabe nessa aventura meu pai também quer vir futuramente ele vai vir então eu não fiz isso só por mim mas pela minha família toda e como eu já sempre fui de viajar bastante eu queria ter esse documento a residência porque eu quero viajar muito gente quando eu pegar essa residência meu amor eu vou virar blogueira de viagem novamente porque eu era né é agora eu tô aqui compartilhando a minha vida de imigrante com vocês mas eu vou voltar sim essa blogueira de viagem porque é o que eu amo fazer é o que me encanta e aí eu tenho várias ideias vários planos gente nossa um deles eu quero passar três meses na Tailândia Tailândia é o sonho da minha vida e eu quero levar vocês comigo muitas coisas a gente tem tantos planos tantas coisas meu Deus Deus vai abraçar o céu no nome de Jesus já deu mas o processo é lento né não é nada assim de uma hora para outra e a gente acha que eu já falei tanta coisa tanta coisa tanta coisa não lembro mais que eu falei mas para vocês verem como é que a cabeça da pessoa mas juro para vocês eu juro tá tudo bem comigo eu tô muito feliz eu tô realizada não é fácil tá não é fácil mas tudo vai se encaixar tudo no momento certo tá bom eu tô aqui por vocês também para estar sempre incentivando e mostrando a realidade entendeu que nem sempre é só sorrisos só flores muitas vezes vocês vão ficar qual eu estou agora né estado de nervos enfim amores é isso beijos e obrigado por me aturar sentindo com ela e aí eu